Ô, Cris. Fala comigo. Olha só, eu preciso ter um particular com você. Sabe que dá pra você me acompanhar com toda gentileza no quintal que eu quero confabular contigo? Quer confabular comigo? Também. Irmão, tu quer confabular comigo? Eu quero confabular com você. Mas eu vou do meu jeitinho. Que jeito? Tu já sabe. Vai. Vai. Isso. Pode ser voltando. Olha o bagão, olha o bagão. Agora, agora. Aqui, agora. Aqui. Ai, que bagão. Fica, Cris. Cara, olha só. Eu tô confuso, cara. As coisas estão acontecendo muito rápido. Eu não tô conseguindo acompanhar. Relaxa. Daqui a pouco eles trocam o anel. Hã? De noivado. De noivado. Fala com a palhaçada. Tu fica com essas palhaçadas, pelo amor de Deus. Sabe o Pedrão? Hum. Então, o Pedrão vai chegar aí daqui a pouco. Eu não sei como é que eu faço pra poder apresentar o Henrique pra ele. É simples, Américo. Você vai chegar e falar assim. Ô, Pedrão. Esse daqui é o namorado do meu filho. E eles gostam de bater uma bolinha atrás do gol. É... Assim, já que tu tá me dando esse papo, né? Eu acho que... É uma vantagem, assim, se ele for meu gerro mesmo. Porque ela... Ela... Olhando assim, ó. Cruzou a perna com muita facilidade. Não é ruim... Não é ruim não, hein? Então... Henrique... O que mais você faz assim na vida, Henrique? Ah, eu ajudo o meu pai. Ele tem uma loja de material de construção. Então, eu tô sempre lá ajudando ele. Opa! É. Opa! Henriqueíssimo! Mas que surpresa! Que coincidência! Você sabia que eu tô fazendo aqui uma obra beneficente na minha suíte? Ah, é? É uma obra que vai beneficiar toda a comunidade. E eu tô precisando de doações de material. E você sabe, né? Um copo d'água e um saco de cimento. Não se nega a ninguém. Não, isso é mole pra nós, tia. Moleza. Tia? Olha só, Henrique... Não me chama de tia, que eu não gosto, tá? Me sobra uma raivinha. É o seguinte, chama ela logo de tia, avó. Que tem a ver com a idade, né? É. Olha só, você falou óbvio. Eu lembrei, meu pai costuma fazer trabalho voluntário pra pessoas necessitadas. Prazer, pessoa necessitada. Sou eu. Olha, mas que interessante. Bom, eu agora tô super necessitada de dar uma reposada. Então, eu vou para o meu quarto. Prazer, Henriquinho. É, por favor não incomodar. Sozinha! Aí Henrique, bora bater uma bolinha? Opa! Me espera lá no quintal que eu vou pegar a bola, tá? Fechou. O problema de pegar uma bola ali é voltar com duas. Olha só, tio. O problema do senhor é que o senhor tem inveja dele, porque na idade dele tinha duas bolas e não cruzava nada, tá? É. Pô, agora vocês ficam falando aí, eu fico nervoso, cara. Como é que eu posso tirar esse moleque daqui de dentro de casa? Calma, Henrique. Calma, Henrique. Calma. Faz o que tu faz desde a primeira temporada. O quê? Mente, pô. Vem comigo. Vambora. Mais do meu jeito. Tá. Ué? Não molou. Acabou. É. É só uma vez por episódio. Só uma vez por episódio. Vem comigo. Abaixa aí. Abaixa, tá aparecendo com a senhora. Tchau. Tá. E aí, Pesso? Ui. O bagulho tá neurótico. Pois é. O bagulho tá neurótico aqui na nossa quadrilha. Somos da... Quadrilha? Quadrilha. Quadrilha, irmão. É. Uma quadrilha de três. Quadrilha. Somos... Uma família muito perigosa, Brody. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É quadrilha? Como assim? Ih, já vi... Quadrilha. Quadrilha, mesmo. É, já vi que o Miguel não bateu pra ele. Nós somos os garganta secas, entendeu? Nossa! Nossa! Nós somos o quê? Os garg... Somos, não. Somos. Tá debaixando de nós? É. Olha só, eu achei que a única quadrilha que o Miguel participava era da escola. Não gagueja, não. Não, amor! Fecha a... Sabe quem é ele? Uá! 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 Peraí. Uá! Isso aí treinava pinche, rapá. Isso daqui, ó. Cachorro louco, né não, Amélio? Cachorro louco. Olha, é que assim, eu tenho um compromisso que a gente... Tá chorando! Ele tá chorando! Ele tá chorando! Peraí, rapá, peraí. Tu não tá sabendo de nada, né? Se o Miguel não te contou nada, porque ele não confia em tu. Isso é ruim pra família. Por negócio. Tô no compromisso aí atrasado. Tô no compromisso, tô no compromisso. Fiuk, Fiuk! Eu vou partir nessa que minha mãe me tá esperando. Pega as tuco, pega as tuco! Pega as tuco! Pega as tuco! Pega as tuco! Pega as tuco!